Ó, deixa eu falar pra vocês aqui, Valentina. Hoje, a gente tem um quadro aqui no programa que é Deixa Eu Te Contar, sabe? Deixa Eu Te Contar. E hoje a gente vai falar, tem tudo a ver aqui com o que a gente tá aqui com a Brenda Rosena. A gente vai falar, acho que é mesmo, Marina? Ah, dos cachorrinhos. É, dos cachorrinhos. Eu acho muito fofo dos cachorrinhos. Você tem cachorrinho? Tem, inclusive eu tenho uma lá na minha casa. Ela se chama Malu. É a Malu. Lá em casa eu tenho três, viu? Eu, assim, meio doida com... Quero logo é teu, gosta muito. Então, o Você Sabe, Deixa Eu Te Contar de hoje, de Emba. O Deixa Eu Te Contar de hoje, a gente vai falar pra você quais as cinco raças de cães mais brincalhonas que existem. Qual a raça da sua? É Poodle, é Poodle. Brenda, e aí? Qual que você acha que é a mais brincalhona, você como veterinária? Gente, é difícil falar. É difícil? Eu tenho em casa. Eu tô achando que é uma que eu tenho lá em casa, que é um Golden, gente. Pelo amor de Deus, porque hoje... Mas, ó, deixa eu te contar? Solta aí. Bom dia, Stefani. E a você que está em casa. Eu sou Marina Romero e está começando o Deixa Eu Te Contar. As cinco raças de cães mais brincalhonas que existem. Eles são super fofos. Uma das raças de cães mais brincalhonas que existem é o Bulldog inglês, aquele que tem o rosto todo enrugadinho. Esses cães se caracterizam por possuir uma aparência robusta e baixa estatura, além de possuir uma musculatura considerável. Ele tem fama de preguiçoso, mas acredite se quiser, o Bulldog inglês adora brincar, além de ser muito gentil e amigável. Outro cão que pode ser um excelente companheiro e amigo é o Boxer. Dono de uma pelagem curta, geralmente tigrada ou amarelado acastanhada, o Boxer é um cachorro animado, alegre, extrovertido e cheio de vida. Outra coisa que chama a atenção nesse cachorro é seu instinto protetor, já que ele adora estar perto de quem ama e gosta de transmitir segurança. Temos também o Border Collie, que possui uma pelagem macia e densa, geralmente preta e branca. Esse cachorro é conhecido por ser super inteligente e cheio de energia. Por isso, não é à toa que essa raça está entre as mais brincalhonas que existem. Inclusive, o Border Collie prefere as atividades que estimulem suas habilidades mentais. E só de olhar para ele, já percebemos o quanto esse cão é alegre. Eu estou falando do Labrador Retriever, que se caracteriza por ter uma pelagem densa, geralmente preta, amarela ou chocolate. Esse cachorro também é brincalhão e adora buscar objetos. E em primeiríssimo lugar, temos uma das raças mais dóceis que existem. Eu estou falando do Golden Retriever, que ama atividades que estimulem as suas habilidades mentais. Inclusive, esse cão é uma ótima companhia para idosos e também para crianças. Então, o jeito é eu ter um desse, já que eu sou uma senhora idosa. E você aí de casa, já sabia que essas raças adoram brincar? Se você quiser saber uma curiosidade ou conhecer alguma que queira compartilhar, manda para a gente lá no Instagram do Bom Demais, que toda segunda-feira eu vou trazer aqui para você. Amei, gente! Vocês viram aí? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!